Gostei de ideia, seu vídeo é bom, galera tá aqui, 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 tá aqui. Um jogo diferente, um Modern Sky, não, Modern Combat, isso mesmo. Meu equipamento é muito de noob, eu tenho este, e este, esse daqui é mais forte, eu acho, não sei. Vamos ver, a gente vai fazer um da campanha aqui, eu sou muito noob nesse jogo, vocês não tem ideia. Eu, papapá, papá, esse daqui eu vou perder, eu acho. Ah, beleza, vamos jogar aqui, quatro, mano, putz, quatro é muito, vamos assistir? Não, 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 não tô afim, vai ficar ruim. O e-mail, é isso daí, não sei, mano, vamos ver como é que vai ser, vai ser top. Eu acho que eu vou perder, meu irmão. Ah, mano, as bazucas me ferram em tudo. Tá, Marcão, vocês, tá. What? Abaixo? Nossa, mas nós são muito noob. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos ver, mano. Eita, porra. Ó o gás. Tá. Takura é nome de mulher. Tá, deve ser aqui. Vamos lá, Takura. Bora, 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 bora. Porque da situação da qualquer um na rua é considerado um inimigo, eu não sei. Ups. Mata, 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 mata. Matei. Vamos carregar nossa arma. Mano, nós tô usando vida louca demais. Cuidado, tem um cara lá no lado. Que arma é essa? Vamos pegar. Peça boa. Boa. Mano, eu batei vários só de... É muito... Eita, porra. Caralho, que susto, mano. Tirou na cabeça. Até baixo. Fudeu. Não, 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 não. Cuidado, cuidado. Putz. Vamos. Assiste um vídeo. Eu vou dar um pequeno... Vamos ver, ó. Tem um segundo de vídeo, só pra reviver ali. Putz, mano. Eu morri muito feio agora. Por que o pedaço maluco? Eu tô falando de maluco, que é uma bosta. Ai, eu é... Tô usando. Iron Blade. Com certeza eu vou jogar essa porra. Ah, não. Morre. Ai. Vamos nos abaixar aqui. Cuidado. Granada. Beleza. Beleza. Ali. Batei. Tá cura. Ali. Vamos lá, tá cura. Bora, bora, bora. Ah, não. Fudeu. Sinto não. Sai. Fudeu, fudeu. Tá, de volta é vivo. Beleza. Eu tenho que... Vivo. O carinha prometeu pra ela. Mata. O cara tá indo adoidado. Sumiu. Marte explosiva. Boa. Bazuca foi. Putz. Fudeu, fudeu, fudeu. O que que é isso? Matei. Mais um drone. Vamos matar os drones. Vamos continuar. Vamos lá, mano. Bora. Uou, GG. Fiz uma. Vamos ver quanto tempo foi já. Eu não sei quanto tempo. Ó, nível 7. Ampeçada. Uou. Bora lá. Bela Mira. Mano, GG. Eu nunca tenha morrido. What? Beleza. Bora lá. Modern Combat 5 é muito top. Caralho. Boo. Lucas JP. Beleza. Não foi mal. Eu fico vendo minha modificação. Não sei por que eu sou. Beleza. Eu sou um matador. GG. Por que eu tô aqui? Ah, beleza. Nós batemos. Eu estou bem. Andréu está morto. Tu cura. E eu estamos a caminho. Parece. Tá, espere. Fúrnix. Você já sabe sobre Everett. Sanders. Andou fazendo o dever de casa, né? Sanders era um terrorista com muitos anos considerando morto depois de um ataque de drones. Mas eu tá. Tá. Não faço ideia. Ninguém sabe muito sobre a Brankofit. Ah, eu não sei ler, mano. Foi mal. Vai logo, véi. Sim. Vamos ver. Tá, mas vocês vão ler aí. Eu gosto de ver essas historinhas que são muito top. Vocês... Se esse vídeo vai ter 10 likes, vai o próximo. Na verdade, vai aumentar 15 likes. O que que foi? Medalhas. Tá, mano. Vou tirar... Ó. Vamos abrir uma caixa aqui. A caixa tem que abrir com as duas mãos. Bora, bora, bora. Beleza, mano. Vamos ver. Aqui sempre vem arma. Ó, eu tô quase conseguindo a pistola, louca. Nossa, porra, é essa? Deve ser top também. Mano, eu não sei a maioria das armas. Mano, eu não sei pra que serve isso, véi. Viaja. Beleza, eu vou botar isso aí na minha arma. Beleza? Kit de modificação. Parte de rearma por arma modular. Eu não sei o que faz essas... Ah! Ah! Ah, é. Beleza. Mano, vamos ver. Caralho, mano, morre. Vamos ver aqui meu equipamento. O que que eu ia ver? Classe e assalto. Não, melhorei o negócio. Recontumem é bom. Arme estável. Tá, mano. Beleza. Gosto da classe assalto. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Dá teu like favorito. Meta 15 likes. Falou, valeu e fui. Tchau. Tchau.